E aí, tudo bem com você? Aqui é o Will, e hoje eu vou falar uma coisa, uma termal, tá? Quando é a hora de dar um tempo no voo? É algo bem sério que eu vou falar, porque... É, não é algo muito legal, mas a gente tem que passar, eu não vou passar só os bônus, eu tenho que passar os ônus para você. Eu tenho que falar como que é um sentimento, o canal foi feito, eu estou passando coisas que chegam próximas à realidade do dia a dia de um piloto. E é isso que eu quero mostrar para você. E nem tudo são flores, entendeu? Para você entender o que eu vou falar, para você entender essa história, eu tenho que voltar no passado. Eu tenho que falar quando eu era da aeronáutica e eu queria ganhar um campeonato. E era um campeonato de dardo, aquele espetão que você sai correndo e lança, para ver quem lança mais longe. E eu treinei, treinei forte, eu treinei com todas as minhas forças para ser campeão. E fui campeão, fui campeão do esquadrão. Só que eu treinei tanto, sem uma base, sem muita técnica. E eu tive uma subluxação no meu ombro direito, que tem uma cicatriz bem feia aqui, entendeu? E depois de ir, eu fiz duas operações, entendeu? E corrigi, hoje eu não sentia nada até um determinado momento, que eu estava treinando, fiz o overtraining, treinei demais. Eu já estou quase um ano treinando num ritmo assim de cinco vezes por semana. Três modalidades, faço musculação, box, box para ter reflexo e para ter... Porque no voo livre exige muito reflexo. Então, eu faço isso para manter o meu reflexo. Também, se eu errar, eu tomo uma porrada na cara. Então, e faço natação. E o que aconteceu, na musculação, eu mudei de treino e desgacei meu ombro. Hoje, eu estou fazendo ressonância magnética. Fiz ressonância magnética, para ver como é que estou fazendo acupuntura, fisioterapia. E meu ombro não estava conseguindo levantar uma garrafa tão machucada que está meu ombro. Mas, pô, Will, o que tem isso a ver? Tem tudo a ver. Porque eu estava no ritmo, sem parar, e isso eu acho que eu já estava desde o ano passado. Tanto é que alguns pousos meus, eu já estava no limite e não percebia isso. Eu não percebia. E numa dessa, aconteceu faz algumas três semanas, eu estava voando com três amigos meus aqui em Brasília. E eu era o quarto piloto. E os três decolaram, mas um pouco mais cedo que eu. E pegaram e ficaram voando junto. E três parapentes de alta performance. E três pilotaços. E eu, meu parapente não tem tanta performance assim. Tem uma boa performance, mas... Com três pilotos na frente, com três parapentes de competição, fica difícil, né? Três mãos boas, afiadas. E fica difícil de chegar junto. E numa dessa, eu acelerando, e numa dessa tem uma serra aqui, chamada Serra do Maranhão. E eu vendo a condição, né? E eles querem, vamos entrar na serra, vamos lá, olha a nuvem lá dentro. E eu, pra rádio, meu irmão, vocês vão entrar aí dentro, cara. Tá, a condição tá muito punk, tá muito falhada. Cara, vão contornar isso, vão contornar isso. Não, é quando... Pum, entraram dentro da serra. E quase ficaram, quase ficaram. E falando comigo, o cara, vou posar ali, olha o fio. Estavam nesse nível. E eu vendo eles num buraco excomunal de roubada. Os três tentando subir, umas grotas assim. Enfim, e eu tentei sair da serra, né? Falei pra não fazer, mas acabei indo. Indo pra serra, porque comecei... Não entrei na serra, mas cortei um pedaço dela. E acabei ficando. E no dia a dia anterior, eu tinha voado, tal. Então, os meus finais de semana estavam sendo o seguinte. Eu voava um dia, chegava em casa, gelo no ombro. Gelo, pra conseguir voar no outro dia. Porque no outro dia, eu não tava conseguindo levantar um braço. Uma garrafa de tanta dor. Então, eu fiquei voando. Com essa vontade, com essa garra. Eu tenho que voar. E não tava me cuidando. Então, o que que acontece? Essa experiência do passado, que eu tinha falado pra mim mesmo, que nunca ia passar do meu limite, porque eu passei do meu limite pra ganhar um prêmio, pra ganhar qualquer coisa, um merecimento, sei lá o que que seja. E meu corpo, ele pagou um preço alto, que até hoje, eu tenho isso no meu ombro, né? Então, eu falei assim, não, eu vou no meu limite. Eu vou respeitar o meu limite. E eu não respeitei. Não respeitei. Entendeu? Agora, depois de mais experiente, tudo. O voo livre, não é só técnica que eu vou conversar com você. Não é só isso. Eu tenho que falar a vida como ela é. E muitas das vezes, você... Já se perguntou se você tá indo... Você tá superando isso? Você tá indo além do seu limite? E qual o preço disso? O que que aconteceu? Eu pousei num pedaço da serra, quase dentro da serra, em cima de um morro. Tava sem mão. Minha mão já no... Doendo. Ardia, meu... Ardia, meu ombro. Ardia. E eu tentando voar. Cara, pousei em cima do morro. Num lugar, assim, horrível. Horrível. E fui faltando... A mão, porque meu ombro não tava obedecendo. Já não tinha mais força pra segurar a vela. E numa dessa... VU! Negativei a vela, cara. E mais de 20 anos de voo. Nunca aconteceu isso comigo. Eu negativei a vela. Negativei a vela. Abaixo, em cima do morro. Pum! Fiquei em cima de uma árvore. Assim, parapente em cima de uma árvore e eu do lado. Quase me quebro. Quase me quebro. Por culpa minha. Extremamente minha. Não foi culpa do parapente. Não foi culpa da condição. Foi culpa de ninguém, de nada. Foi culpa do piloto. Eu quero que você entenda isso. Geralmente, nós culpamos tudo, menos a gente. Tá? E eu tive que serrar essa árvore. Eu levo um serrote. Depois eu vou mostrar a foto do serrote pra você. É um serrote levinho. E parece que eu serrei a árvore. Demorei horas pra tirar o parapente. E ficou de boa e tal. Não teve problema nenhum. Graças a Deus, não aconteceu nada comigo nem com o parapente. E desci uma pirambeira monstruosa, fenomenal. E o resgate conseguiu me pegar. Que foi o binho. E eu tava mega feliz. Porque, caramba, cara. E aí? Qual o seu limite? O que a gente precisa fazer pra voar mais? O que você vai arriscar pra voar mais? É essa a termal que eu queria falar pra você. E hoje, eu vou ter que me cuidar. Não cuidar do meu corpo, que eu ainda tô. Tá muito ruim. Eu vou ficar bom. Vou ficar bom do ombro. Entendeu? Vou voltar a voar. Mas só que eu tô dando um tempo do voo pra cuidar dessa ansiedade. Pra cuidar do meu corpo. Pra cuidar de tudo em volta de mim. Pra que eu possa voar mais e melhor. E você? Você tá passando do seu limite? Você tá cruzando o limite? Seu corpo? As coisas em volta? Que risco você tá tomando? É essa consciência que eu quero que você tome. Que você tenha. Tá? É isso aí. E eu vou ficar de molho por um tempo. Mas... Eu vou estar sempre junto aí com você. Estar sempre junto. Conversando. Postando vídeos. Tá? E... Clique no canal Will Serafim. Se inscreva. Pra receber os vídeos com exclusividade. Tá bom? Forte abraço. Até mais. Bons voos. Jôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô